Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Finanças Corporativas. Nessa aula, vamos explicar para você qual é a finalidade de uma empresa e do que trata o campo de Finanças Corporativas, bem como o que é a maximização do valor da empresa. Vivemos em uma sociedade em que as pessoas nascem, crescem, trabalham e morrem dentro das organizações. E essas organizações são muito heterogêneas e diversificadas, possuindo tamanhos diferentes, características diferentes, estruturas diferentes e objetivos diferentes. Com isso, temos as organizações lucrativas, chamadas de empresas, e as organizações não lucrativas, como o exército, a igreja, serviços públicos, entidades filantrópicas, organizações não governamentais, etc. Por isso, podemos colocar que existem muitos poucos aspectos da vida contemporânea que não sejam influenciados por alguma espécie de organização, pois a sociedade moderna é, essencialmente, uma sociedade organizacional. Todas as suas necessidades pessoais são atendidas por organizações, seja saúde, saneamento básico, educação, eletricidade, comunicações, etc. E caso você tente fazer uma lista, com certeza ela ficará incompleta. Agora, quando as organizações falham, podemos dizer que o desastre se instala. Como já foi dito por alguém, se você quer saber o que significa estratégico, espere até haver uma greve de bicheiros. E todas as atividades relacionadas à produção de bens, produtos ou prestação de serviços, que são as atividades especializadas, são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas por essas organizações. Além disso, é importante ressaltar que todas as organizações são constituídas por pessoas e por recursos não humanos, como recursos materiais, físicos, financeiros, tecnológicos e mercadológicos, entre outros, como podemos ver na figura abaixo. Por isso, podemos concluir que a vida das pessoas depende das organizações e essas dependem da atividade e do trabalho daquelas. Os recursos humanos e não humanos são as palavras-chave que definem uma organização. Assim, podemos colocar que uma organização é um sistema de recursos, humanos e não humanos, que procura satisfazer algum tipo de necessidade que existe na sociedade. Além disso, as organizações têm dois outros componentes importantes, que são os processos de transformação e a divisão do trabalho. São as organizações que fornecem os meios de subsistência para as pessoas, que são salários, abonos, lucros distribuídos e outras formas de remuneração, em retribuição por seu trabalho ou ao investimento realizado. São esses rendimentos do trabalho e dos investimentos que permitem às pessoas adquirirem os bens e serviços de que necessitam. Por isso, o desempenho das organizações, especialmente das empresas, é importante para clientes, usuários, funcionários, acionistas, fornecedores e para a comunidade em geral. E para atender a todas essas expectativas, as organizações precisam ser bem administradas. Daí a necessidade da existência de administradores competentes, que, por sua vez, são recursos sociais importantes. Assim, a predominância das organizações e a sua importância para a sociedade moderna, bem como a necessidade de administradores competentes, justifica um estudo mais aprofundado sobre elas, especialmente no que se refere ao aspecto financeiro, que é um ponto importante para a manutenção e a continuação das organizações ao longo do tempo. E o que são finanças corporativas? As finanças corporativas incorporam todas as grandes evoluções do mundo contemporâneo, o que aumentou, ao mesmo tempo, a sua importância para as empresas. E o que são finanças? Bom, Gitman define finanças como a arte e a ciência de gerenciamento dos fundos. Podemos colocar que todos os indivíduos e organizações, sejam de finalidade lucrativa ou não, ganham, captam, investem e gastam dinheiro. E nesse contexto, as finanças lidam com o processo, os mercados e os instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre indivíduos, negócios e governo. Com isso, o administrador financeiro passou a possuir mais responsabilidades e a ser mais exigido, tanto em termos de especialização quanto de atualização, pois ele engenharia ativamente as questões financeiras de muitos tipos de negócios e exerce tarefas tão variadas como o planejamento, concessão de crédito, avagação de investimentos, bem como a obtenção de recursos para financiar as operações da empresa. Além disso, a área de finanças é segmentada em três grandes segmentos, que são o mercado financeiro, finanças corporativas e as finanças pessoais. O mercado financeiro estuda os comportamentos do mercado, bem como seus títulos e valores mobiliários e as instituições financeiras que atuam nesse segmento de finanças. Finanças corporativas, por sua vez, estudam os processos e as tomadas de decisões nas organizações. E, por fim, tem-se as finanças pessoais, que vêm ganhando importância através do estudo dos investimentos e financiamentos das pessoas físicas, sendo, por sua vez, altamente correlacionada com a área do mercado financeiro. Mas, além de conhecer os três segmentos de finanças, o gestor da área financeira deve possuir uma visão integrada da empresa em que trabalha, bem como do relacionamento dela com o ambiente externo. Além disso, também deve possuir a capacidade de interpretar informações, para que ele possa tomar decisões acertadas sobre as ações que serão executadas pela empresa, de forma a garantir a perpetuidade da mesma. Esse processo de tomar decisões reflete a essência do conceito de administração, pois administrar nada mais é do que decidir. E a continuidade de qualquer negócio depende da qualidade das decisões que foram tomadas pelos administradores dessa organização. E baseia-se nos dados e informações que estão disponíveis para o negócio, bem como de levantamento do comportamento do mercado e do desempenho da empresa. Esse processo decisorial básico tem se tornado cada vez mais complexo e de maior risco na economia brasileira, devido às altas taxas de juros, a alta carga tributária, o baixo volume de crédito e longo prazo, a inflação, bem como as intervenções feitas pelo governo nas regras da economia. O que tem exigido uma maior capacidade analítica dos gestores financeiros. Também é importante que você saiba que os conceitos financeiros utilizados em outros ambientes financeiros, algumas vezes possuem dificuldades de adaptação para a realidade brasileira, demandando um conjunto de ajustes e reflexões que nem sempre são seguidos pelo nosso mercado. O objetivo da boa gestão financeira em uma empresa é o de maximizar o valor dessa empresa. E esse critério é mais indicado para a tomada de decisões financeiras. Assim, os benefícios operacionais produzidos pela empresa têm como base os fluxos de caixa, que são descontados a valor presente utilizando uma taxa mínima de atratividade. Nessa taxa de desconto está embutida a remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital, no caso os acionistas, proprietários e credores, diante do risco assumido de investir naquela empresa. Assim, o valor da empresa depende dessas duas variáveis, os fluxos de caixa futuros esperados e os custos de oportunidade dos proprietários de capital. Ao se trazer esses fluxos a valor presente, usando a taxa de oportunidade, o valor da empresa é então apurado. É importante que fique claro também que o valor de um bem é determinado pela sua capacidade de gerar riqueza, e não pelos seus resultados passados, acumulados em exercícios anteriores e registrados em contas patrimoniais. Esses parâmetros decisórios, os fluxos de caixa futuros esperados e o custo de oportunidade dos proprietários de capital são definidos com base nas expectativas do investidor com relação ao desempenho econômico esperado e o seu grau de aversão ao risco, que é a relação risco e retorno, que estudaremos ainda nesse curso. Essas expectativas podem se modificar ao longo do tempo e geralmente são ditadas pelas variações nas taxas de juros e no comportamento da economia. Assim, para maiores riscos, os investidores esperam obter maiores retornos, e vice-versa. E essa premissa básica deve ser levada em consideração pelo administrador financeiro para a avaliação do impacto das decisões financeiras sobre o valor da empresa. Por isso, o objetivo da administração financeira está vinculado ao bem-estar econômico dos proprietários, associado a um nível adequado de risco, de forma a maximizar o valor de mercado da ação da empresa e, por consequência, da própria organização. Bom, por hoje é só. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Você tem material para se aprofundar nos temas dessa aula e vale a pena estudá-lo. E eu vejo você na aula 2, onde abordaremos o assunto sustentabilidade organizacional em curto, médio e longo prazo. Até lá e bons estudos!